Vai dividir em 10 vezes? Oh, minha linda, não. A vista. Gente. Eita. Um ano pra pano. Quanto será que isso aqui, hein, gente? Que maravilha. A de 2, a de 5, a de 10, a de 20, a de 50, a de 100 e a de 200, gente. Olha só que beleza. Beleza.